Fala Três, tudo certo com vocês? Hoje vocês estão nas alturas aqui, preguiça de ficar de pé, bem verdade? Não, não é preguiça não, é só para falar para vocês, vídeo rápido, ainda não preparei as coisas aqui na minha estação. Eu quero falar sobre Energias Brasil, certo? Foi um pedido do Adriano, vou comentar um pouco sobre esse gráfico interessante, traçar para vocês o belíssimo movimento que ela fez no mês de janeiro e fevereiro e tentar buscar uma retração, por que não? Acompanhe até o final. Muito bom dia galera do Trading View, tudo certo com vocês? Bruno aqui para mais um vídeo, faz um tempinho já que eu não dou uma tacarelada para vocês. Hoje eu vou comentar sobre Energias Brasil, foi um pedido de uns inscritos aqui do meu canal no YouTube, certo? Do Adriano e eu vou estar postando este vídeo também no meu canal mais tarde e convido vocês para entrarem no canal do Trading View no YouTube, do Trading View, não o meu, Clube dos Dividendos. Entre no canal do Trading View que eu postei um tutorial sobre harmônicos. Rapidamente vamos falar sobre Energias do Brasil. Primeiro de tudo a gente está em um gráfico mensal, perdão, duas, uma LTA muito importante no mensal e a gente tem aqui os pontos do Mestre de Dividendos no mensal, mas principalmente a semana no semanal que mais me interessa. Estou muito de olho nesse papel, essa subida foi bem bacana, agora eu estou esperando a retração. E no semanal, o que eu vou falar para vocês? Eu vou dizer que os meus estudos vão começar a partir daqui, certo? A partir desse fundo aqui, melhor dizendo, certo? A partir desse fundo aqui. Então eu ganho duas LTAs novas aqui no semanal, que são importantes para mim, considero elas importantes, certo? Para timing em um possível futuro, porém a LTA do mensal é a que mais está bacana, tem a amplitude mais legal, certo? Então eu vou estar aguardando LTAs serem tocadas, pode ser um setup, pode. Eu tenho meus pontos do Mestre de Dividendos aqui, tenho. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, duas coisinhas rápidas e clássicas aqui dos meus estudos, enquanto toca o meu computador aqui. É o seguinte, o pior bear market que nós tivemos desse cara foi em torno de R$3,55. Se repetimos esse bear market, nós vamos, chegamos no caso, a R$15,73 a partir do topo atual. A partir do topo atual, certo? E confluindo com esse R$15,73, eu ganho aqui uma ignição que nós tivemos dessa consolidação, que está aqui em R$15,39. Então talvez, talvez a região dos R$15,39 aos R$15,73 seja a primeira região ou uma boa região para se entrar no papel depois dessa super pernada de alta que a gente viu acontecer agora, fevereiro, janeiro, perdão, janeiro e fevereiro. Então esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante para esse papel, além de, lógico, identificar a tendência de alta, saber que ela está super nas alturas agora e a gente está esperando, namorando possíveis pullbacks, é a gente identificar no gráfico semanal a média de R$72. Eu acho que é uma média que vai dar um bom timing, representou um bom timing nesse fundo. Eu acho que ela deve casar com essa região dos R$73,00 se o negócio começar a cair. Então aqui seria um bom estudo para se ficar de olho. Média de R$72 no gráfico semanal e a média de R$200 no gráfico mensal. Perdão, um gráfico diário. Certo? Então a combinância, se é que existe essa palavra, dessas duas médias aí, pode utilizar dual charting, você pode colocar aqui dois gráficos sem problema nenhum. Mas o movimento mais interessante que eu visualizo para este cidadão é a gente fazer algum movimento dessa magnitude, certo? Ou este cara que é o R$355,00 que eu passei para vocês, um pouquinho mais íngreme aqui embaixo. Então R$153,00, R$1539,00. Obviamente que a região dos R$14,00 é fabulosa, porque a gente vai ter, além do preço da retração dando certo, nós teremos também as LTAs sendo tocadas, muito provavelmente, aqui embaixo a gente vai ter esses caras sendo tocados aqui. Então é forte esse tipo de setup, digamos assim, estrutura. Se vai dar trade aqui, a gente não sabe. Sempre trade mais setup é igual... Setup mais gatilho, perdão, é igual a trade. Então precisa de um gatilho. O setup parece formado se a gente começar a retrair. Eu acredito que será uma boa oportunidade, certo? Uma boa oportunidade, porque a gente brigou muito nessa região aqui. No diário eu consigo ilustrar para vocês nessa região aqui. A gente brigou muito nessa região aqui. A gente rompe topo, rompe fundo e o mercado escolheu a alta. Então se o mercado escolheu a alta, eu quero comprar. Só que eu sou sardinha, preciso comprar barato. Não tem bufum para ficar fazendo preço médio. Então o interessante é ver ela retrair novamente para essas regiões de no mínimo R$15,00 e R$13,00. Certo? Vídeo curto. Convido vocês a visitarem tanto o meu canal, Clube dos Dividendos, como o canal do Trading View no... Brasil é fera, hein? Trading View Brasil no YouTube, que eu tenho um vídeo lá que eles compartilharam. Muito legal essa parceria. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass, também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho